Alisson Modena tinha 32 anos e estava em frente ao seu restaurante na rua Tiradentes, em dois vizinhos, na tarde da quarta-feira. De acordo com testemunhas, um homem chegou e atirou por três vezes. Em seguida, fugiu a pé. Alisson foi socorrido ao hospital Provida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois. A polícia civil investiga o crime e, ainda na tarde da quarta-feira, prendeu um suspeito de participação na morte. O homem, identificado por câmeras de monitoramento, confessou o envolvimento e afirmou ter usado seu carro para dar apoio ao autor dos disparos. Ele foi encaminhado com o carro para a delegacia do município. A polícia ainda está à procura pelo autor do crime.